João Vito, aqui é o famoso Lago Ness, aqui que acharam monstro há 50 anos atrás. Eu e o Maninha vimos só o rabo dele aqui, não deu pra ver a cabeça não. A gente tá procurando aqui pra você ver. Aí ele vai sair. Aí eu vou mexer tudo aqui. Não aguento mais pedalar essa porcaria aqui. Fabiola é foda. Carão. Carão? Leomão, tamo procurando aqui o monstro, hein? Monstro Lago Ness. Aqui que é o Lago Ness. Vimos só o rabo dele. Ah, o rabo dele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Aí, mano, o rabo. Caramba. Mas você viu, Fabiola? Sim. Nossa senhora. Vamos sair, vamos embora. Vamos servir desse pato aqui. A gente molha, como é gente. Pedala. Vai. Tá achando que ia amuleta, cara, tá? Tem que ficar pedalando pra mim. Parece até que tá no meio da estrada, tá? Ah, não tem que ficar de negrinha. Não tem nada em volta. E aí, vai comprar algum negocinho? Sim. Passamos, né? Passamos. Eu sei. Agora eu vou comer Bom pessoal, como vocês podem ver Estamos aqui em Gramacho Aliás, gramado E o frio está intenso E a bomba de marco é aproximadamente 1 grau negativo Podem ver como está a acerração Minha câmera luma filmando Olha só, está tenso Estou batendo queixo aqui Está viva Nossa senhora, tadinha dela Está feio o negócio Vou voltar para o hotel Tchau Carro não Tchau Espera aí amor Ah, que gravado também tem Ué, tem, você não falou Café e tal, troca da bruxa A boca Olha o bocão A cara dela Espera aí Amém. 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 Amém.